Tá procurando um novo carro que vai te trazer um ótimo custo-benefício? Corre aqui pra CarProVeículos na Avenida Abílio Machado. Hoje tem 1.0, 1.4 e 1.5 pra você acelerar por aí e ainda economizar, né Ju? É isso mesmo, Ana. Vamos começar aqui com o nosso Quid 2021 1.0 modelo Zen, completo com banco de couro e PVA 2023 totalmente pago. Quero saber o preço, Ju. Tá saindo hoje a R$ 49.900. Vamos falar de utilitário, é Montana 1.4 pra você. Isso mesmo, Montana 2020 1.4 modelo LS também completa com airbag e ABS, saindo hoje a R$ 61.900 e PVA totalmente grátis. Sensacional, hein? Tem Gol 1.0. Isso mesmo, Ana. O nosso Gol é o Trendline 1.0 2020 também e tá saindo hoje a R$ 51.900 também com IPVA totalmente pago. Adorei, hein? E pra fechar, gente, tem Citroën C3 1.5. Isso mesmo, 2013 completo com direção elétrica 1.5, 8 válvulas. Excelente veículo com ótimo custo-benefício. Vou falar o preço, pode? Pode. Só pra ver se é verdade. Pera aí. R$ 35.900. Eu não tô nem acreditando, é isso? É isso mesmo, Ana. Hoje tá saindo a R$ 35.900. Ô, gente, o negócio é o seguinte. Corre aqui pra cá, pra veículos. Qualidade, procedência e confiança. Aqui você encontra. Bom dia. E aí